Música Museu de Ciências Naturais da PUC Minas em Belo Horizonte. Aqui é o Marco Zero da Rota Lund, o início de um roteiro turístico que passa pelo Parque do Sumidouro em Lagoa Santa e pelas grutas Lapinha, Rei do Mato e Maquinê. No museu, um andar inteiro dedicado ao dinamarquês Peter Lund, cuja trajetória em Minas foi marcada por importantes descobertas. Os fósseis encontrados pelo pesquisador impressionam, ajudam a entender nossa história. A maior parte foi descoberta entre 1835 e 1845, um período de estudos intensos na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana. Ele escolheu Lagoa Santa por ser estrategicamente colocada entre a Serra da Piedade e o Rio das Velhas e muitas grutas. Na época da seca, ele se dedicava a escavações. Agora, imagina que trabalho em grutas distantes, abrindo caminho na base do facão, tendo que deslocar-se ao lombo de burro, com iluminação mais do que precária. Quer dizer, um trabalho realmente muito difícil. O professor conta que Lund era admirado não só pelo trabalho que exercia, mas também pelo caráter. Um homem de uma cultura extraordinária, falava pelo menos cinco línguas, era músico, tinha dois pianos em casa. E a última parte da vida dele se dedicou a integrar a comunidade, a ser professor e especialmente ser um médico da cidade. Peter Lund viveu aqui em Lagoa Santa até os últimos anos de sua vida. Apesar de preferir o isolamento, ele sempre foi muito querido pelos moradores aqui da antiga vila. O pesquisador morreu em 1880 aos 79 anos. Seu corpo foi sepultado neste terreno, hoje conhecido como Cemitério Lund. Os restos mortais do dinamarquês não estão mais aqui. Foram levados para seu país de origem, mas o legado deixado por ele continua vivo. Na Gruta da Lapinha, uma das mais visitadas do estado, conseguimos entender por que Peter Lund era um adorador das cavernas. Logo no primeiro salão, a imagem parece a de uma cachoeira. É a ação da água no calcário revelando formas inusitadas. Na parte do fundo a gente tem um conjunto de cortinas, são formações que crescem a partir da lateral da caverna. E no centro aqui, um estalactite. O estalactite, por sua vez, ele vem aderido do teto da caverna. Ele está preso ali no teto. A água vem percorrendo por fendas na caverna e vem dissolvendo minerais. E a partir do momento que ela entra em contato com o oxigênio, a água evapora e os minerais que ela vinha carreando são depositados no teto. O passeio dura cerca de 40 minutos. Depois de visitar 14 salões, é hora de pegar a trilha e conhecer o Parque do Sumidouro, que também faz parte do circuito turístico. A recompensa após a caminhada é a lagoa que um dia foi usada por homens e animais que viveram na pré-história. Importante patrimônio histórico, o parque abriga muitas relíquias. Entre elas, pinturas rupestres feitas há pelo menos 4 mil anos. Desenhos parecidos também podem ser vistos na Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. As pinturas são datadas de 6 mil anos atrás. Apesar da Rei do Mato não ter sido explorada por Lund, também tem importante valor histórico e por isso faz parte do roteiro. No quarto e último salão, existe uma formação raríssima. Duas colunas de cristal de calcita, perfeitamente simétricas, com 12 metros de altura. A Rota Lund é mais um atrativo turístico para quem vem a Minas Gerais. E a nossa última parada é aqui, na Gruta do Maquiné, em Cordisburgo. Essa caverna foi pesquisada por Peter Lund durante dois anos. E especialistas contam que ele chegou a passar noites aí dentro para fazer suas pesquisas. Olha, toca a suposta cama que o Peter Lund dormia. Os salões da Maquiné são amplos, alguns com piscinas naturais. E as luzes realçam obras de arte esculpidas pela natureza. Riquezas que surgiram há milhões de anos e encantam os homens até hoje. Os turistas que seguem os passos de Peter Lund mergulham na história e voltam para casa com a certeza de que estiveram em uma região privilegiada. Imagina quantos milhões de anos que nos levou para se unir a estalactite com a estalagmídea, né? Ficou impressionante, né? A gente é de uma cidade bem distante, quase 600 quilômetros daqui, e viemos até aqui para conhecer essa área. Tem que ser preservado, né, para os nossos filhos, netos, né? Quer trazer minhas filhas aqui, porque para quem está estudando, acho que é muito interessante. Eu acho que isso é lindo. A gente tem que preservar mesmo. Quando as pessoas conhecem, acho que passam a dar valor. A gente tem que preservar mesmo. A gente tem que preservar mesmo.